Você aí é o meu convidado para a estreia do meu novo filme, A Última Festa, que vai estar disponível dia 26 de janeiro nos cinemas. Não perde, viu? Você vai ficar de fora. Você vai? Não vai não, né? Calma aí, o que é isso? Não, eu não vou fazer isso. Ah, e por quê? Não vale a pena. Dá um beijo de mais de 10 segundos no lão. Quem é lão? É aquele ali, ó. Vou deixar de outra vez.